Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox e hoje estamos aqui com OAAA E hoje estamos aqui no lobby das CREEPY PASTAS E olha só, hoje eu e a la youtubers vamos enfrentar todos os CREEPY PASTAS E vamos apostar uma corrida contra eles Então bora lá Gente, uma pergunta pra vocês Deixa aí nos comentários Qual é o jogo preferido de vocês O meu é Roblox E o meu é Roblox e MasterCraft E o meu é FFIRE também O meu é em primeiro lugar é FFIRE Tá ok né Então se vocês querem Eu não sei se ela vai tentar fazer vídeos Mas não sei A gente vai descobrir né Tá, mas tá Vamos parar de falar isso Mas antes da gente tá começando Eu quero deixar desse like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho e dá as notificações Pra vocês receberem Os novos vídeos e as novas aventuras Então E fala aí o que você falou Vamos lá no meu canal Que tá aí na descrição do vídeo E também segue E segue Gabriel E também segue as redes sociais da Não, não Daí lá né É, mas tá tudo lá no meu canal Então gente bora lá Vou passar esse barco Bora lá Pera, pera, pera E bom Estamos aqui Na fase Aqui estamos aqui no Slenderman Porque tem uma árvore aqui né Né? Então parece Slenderman E aqui Temos aqui umas bolas Peraí, peraí, peraí E olha só O Slenderman O Slenderman Então bora lá Olha aqui o Slenderman Agora eu cair Vou tentar Vou tentar Vou tentar de novo Não Cair Não 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 gente cheguei e aqui quem ta aqui é o mickeymouse.exe to com medo viu tem muitos pontos aqui do creepypasta ai menos morri agora são três pontos para creepypasta não é que a gente é youtuber e eles são creepypasta e o titulo do video é o youtubers versus no roblox vai ta ai na descrição eu vou comentar quem ganha hein galera vocês podem decidir nos comentários quem vai ganhar seus youtubers que é eu e a elo ou vai ser as creepypastas comenta ai eu acho que vai ser a gente hein que as creepypastas são muito assustadoras e agora chegamos aqui no band o band do jogo band e que machine ele é muito assustador e lá meu deus tem muitos montos aqui do creepypastas meu deus meu deus eu não posso morrer será que vou morrer? ai morri hi 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 tá mas eu posso tentar com sim passar pera ai pera ai pera ai agora estamos aqui no teletome.exe bora lá bora lá pular pular e pular tem que pular tem que pular e pula eu pulei eu pulei agora bora lá né lá e chegamos aqui no cozinheiro aqui ó o cozinheiro malvado nossa olha isso o cozinheiro eu acho que é o cozinheiro da pixaria do mal hein bora lá bora lá agora sim estamos aqui no parkour e estamos chegando em quem? no herobrine ai meu deus do céu meu deus do céu pulei e agora vamos lá as cores do herobrine as cores do herobrine a brusa dele é cinza a calça dele é azul é o olho branco dele a pele dele é assim e o cabelo dele é assim também pronto agora sim e agora vou enfrentar quem? do Sonic do Sonic nossa e estamos aqui ó olha aqui ó olha olha o jogo do Sonic ó é uma é uma olha eles fizeram aqui um jogo do Sonic aqui ó caramba bora logo bora logo e chegamos aqui em quem? na Peppa na Peppa Pig na Peppa Pig no mal né? né? é então chegamos e estamos aqui chegando em quem? no pânico agora estamos chegando no pânico e ganhamos mas acho que ainda não acabou mas ainda quem quiser ver a gente voltando vai ter que deixar mais tem que deixar o seu like mais like ainda viu? pra todo mundo entrar e dar outro like não é lá? e gente cansa até pra fazer vídeo pra vocês é mas é sempre divertido fazer vídeo naquele é verdade mas tudo bem né? até o rádio por favor nada wrong vamos lá Pula, 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 pula Agora eu vou lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Boa Vai Eu não consegui Já sei agora Agora eu já matei todas as creepypasta Agora eu vou enfrentar quem? O Sonic X Nossa Ele é muito assustador E aí Sonic vem Você é um oriço rápido Então você vai querer me pegar Sonic Ai meu Deus então vamos galera A gente tá com muito mais Ele vai matar Não Sonic X não vai Tem um presente Sonic X Pra você Se você Se você quiser me matar Se você tem uma bota De velocidade Você vai ter que falar Você vai ter que falar Você é do bem Sonic Você é do bem cara Você não é ponto X não cara Se ponto X é do mal Meu Deus Vai trabalhar ele também tá me olhando Bom Sonic X você não é Sonic X Você é o Sonic X X X E toma Pão 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 Tá mas eu Mas ele não morreu Ele não morreu né Porque eu tava brincando só né É Mas então tudo bem Mas é isso gente Hoje conseguimos E quem ganhou dessa vez Foi a gente É isso mesmo Os creepypastos não devem a sorte hein Gente Ficaram no azar O que Ficaram no azar E a gente ficou na Sorte É Se vocês gostaram Não Fala aí Hashtag Youtubers E se vocês gostam E se vocês Comenta aí Quem ganhou Quem foi Quem ganhou Galera Comenta aí Hashtag Quem ganhou Comenta Hashtag Youtubers E se vocês Se vocês Acha que foi os Youtubers Comenta aí Hashtag Youtubers E se vocês Acha E se vocês Acharam que é creepypastas Comenta aí Creepypastas Então gente Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então foi isso e E quem é lá Esse foi o vídeo Pra vocês que tenham gostado Obrigada por assistir Tchau 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 galera Uhuuu